Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre essa plaquinha aqui, que eu já fiz um vídeo sobre ela, na verdade essa aqui é uma placa de captura que eu comprei na China, uma placa barata e no vídeo de hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao áudio da placa, captura de áudio da placa, ao Screen Terry, que é um problema que muitas pessoas relataram e também se realmente essa placa faz 60 frames ou não, então se liga no vídeo. Bom, então vamos lá pessoal, eu vou deixar rolando primeiro uma gameplay de fundo do Uncharted Drake Collection e depois vai ter uma gameplay de Call of Duty, na qual eu capturei a mesma gameplay utilizando a placa Rus, que é essa daqui, da China, e a Elgato HD 60S. A ideia dessa gameplay é para vocês terem uma ideia de como ficou, um demonstrativo de qual são as diferenças entre as duas e também eu vou usar essa gameplay como exemplo para quando eu entrar no assunto de 60 frames. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro assunto que é a captura de áudio. Sobre a captura de áudio dessa placa, o que eu tenho a dizer é que ela funciona normalmente, porém você precisa fazer aquelas configurações que eu comentei no vídeo anterior que eu fiz da placa, demonstrando as capturas com a placa. O OBS não captura por padrão, você vai ter que colocar lá um dispositivo de captura externo e marcar que você quer capturar o áudio da placa e aí ela vai capturar. Mas tem alguns detalhes que eu preciso ressaltar aqui para você. Primeiro, essa placa só captura o áudio da HDMI se ela estiver conectada numa USB 3.0. Então, se você estiver tendo problema para capturar o áudio do seu gameplay, mesmo fazendo aquelas configurações, dá uma checada na sua porta USB do PC que você está conectando a placa, pode ser isso, tá? Do resto, ela funciona normalmente. Se você estiver usando uma porta 2.0, não vai capturar o áudio. Isso eu testei aqui e realmente acontece essa questão, ela precisa ser a porta 3.0. Agora, vamos falar um pouco do Screen Terry, porque na questão do áudio é bem simples, por isso que eu comecei por ele. Então, vamos falar sobre o Screen Terry. Bom, então vamos lá sobre o Screen Terry. O que é o Screen Terry? Na verdade, eu não vou entrar muito na especificação técnica do problema, porque é preciso fazer uma série de cálculos e tudo, mas imagine que uma gameplay ou até mesmo um vídeo que você está assistindo, ele é uma sequência de fotos. Os frames, 30 frames, 60 frames, é a quantidade de fotos que tem dentro de um segundo, tá? Vamos imaginar que, de uma forma mais simples para tentar exemplificar para você o que é o Screen Terry, que eu tenho a foto 1 e a foto 2. A foto 1 é uma posição, a foto 2 já é um movimento, é tipo um passo, né? O que que acontece, que ponto que chega o Screen Terry? É quando eu estou na foto 1 e para gerar um movimento para a pessoa que está assistindo, ele tem que passar para a foto 2, só que essa foto 2, ela não vem completa. ela vem um terço dela, um pedaço dela, e aí acaba gerando um traço na horizontal normalmente, deslocando o movimento, fazendo o movimento ficar meio torto ou até mesmo o alinhamento do personagem, o alinhamento da imagem ficar torta. Isso é o Screen Terry, tá? Um exemplo mais básico, é lógico que tem uma série de outras partes técnicas envolvidas aqui, mas esse foi o exemplo que eu achei mais simples de trazer aqui para você, tá? Agora falando do Screen Terry em relação à plaquinha, essa placa de captura da China, ela acontece, o Screen Terry, com essa placa de captura, e... só que não é constante. Então, para vocês terem uma ideia, eu já, nos testes que eu fiz, eu já comecei a fazer uma captura de gameplay que não tinha nenhum Screen Terry, no meio do gameplay apareceu alguns momentos de Screen Terry, depois no final do gameplay já não tinha mais Screen Terry. Então, é difícil diagnosticar esse problema com essa placa. O que eu notei depois de muitos testes que eu fiz, foi que se você ativar o buffer da placa, eu vou mostrar aqui para você já como faz para ativar. Vocês vão... na verdade, vocês já vão estar vendo o vídeo que eu gravei de fundo aí para isso. É... se você ativar o buffer dessa placa, é... isso diminui muito mesmo. Então, se você está tendo muito problema com o Screen Terry com essa placa, eu aconselho você a... não desativar, eu falei desativar? Se eu falei desativar, esquece. É ativar o buffer dessa placa, caso você já não esteja com o buffer ativo. Isso vai ajudar e diminuir muito esse problema, tá? Então, só ressaltando aí, só para deixar mais claro, ativo, é... ativo o buffer dessa placa para diminuir a questão dos Screen Terry. Isso não vai resolver, não vai solucionar. Se você precisa fazer uma gravação e está tendo Screen Terry, eu aconselho você a desconectar essa placa da USP, é... contar até 10, conectar de novo, desconectar os cabos HDMI e conectar de novo. Infelizmente, esse é um problema que essa placa tem e, por não ser muito constante, é difícil até de você questionar sobre o problema com outras pessoas, tá? É... vamos lá, então. Agora vamos para o assunto principal, que é os 60 frames. Mas, enfim, essa placa faz ou não faz 60 frames por segundo? Bom, pessoal, essa placa chega a 60 quadros, é... mas ela não se mantém constante numa gravação com essa taxa de quadros, tá? Ela varia muito, ela cai bastante a taxa de quadros durante o movimento. Isso é possível notar, até pela gameplay que vocês estão vendo aí de fundo, em comparação com o HD60S, que faz 60 frames constante, e com relação a... comparando com a Rus, você vê que o movimento da HD60S, ele é mais fluido, a da Rus, ele vai, às vezes, num soquinho. Nesse momento do soquinho do movimento, é o momento em que ela não conseguiu chegar a 60 frames. Então, infelizmente, essa placa, ela não faz. A única forma que eu consegui fazer ela chegar a 60 frames por segundo, foi diminuindo a resolução dela, ou, no caso, colocando ela a 720p, o que não condiz com o anúncio da loja, não condiz com o manual da placa, não condiz com a especificação da placa. Eu fiz vários testes no OBS, muitas configurações. Eu também tenho aqui a agradecer ao Melvin, do canal Nerdiano, vou deixar o link do canal dele aqui, na descrição. Ele ajudou bastante nos testes, porque ele também adquiriu uma placa dessa, com o intuito de fazer capturas de gameplay a 1080p 60 frames, mas, infelizmente, essa placa, ela não se mantém constante nessa taxa. Você pode até gravar 60 frames. O seu gameplay, como vocês estão vendo aí de fundo, ele vai estar rodando a 60 frames, mas a captura, você vai sentir esses socos, essa diminuição de frames em determinadas cenas. E isso acaba incomodando bastante pessoas que têm um olhar mais clínico, um olhar mais técnico em relação à qualidade da imagem. E, enfim, é isso que eu tenho a dizer. Infelizmente, não são tão boas notícias assim. Eu gostaria de ter achado aí uma configuração que ajustasse isso, que resolvesse isso, para que ela mantivesse o 1080p a 60 frames. Uma vantagem, acho que a maior vantagem que existe em relação a essa placa é que ela, pelo menos, faz o pass-through do 4K 60 frames. Eu havia comentado no primeiro vídeo que eu não tinha nenhum dispositivo 4K para fazer testes, mas eu consegui e, realmente, ela faz o pass-through. Para quem não sabe o que é o pass-through, é quando você conecta, por exemplo, o seu Xbox One X nela, e dela você liga num monitor ou numa TV 4K 60 frames, 60 hertz. Ou seja, se você for jogar algo a 4K, você vai ver no seu monitor e na sua TV a 4K e 60 frames, porém, ela vai capturar 1080p ou 720p 60 frames. Então, isso é muito bom. A Elgato HD 60S, que é uma placa bem cara, hoje ela está em torno de R$ 1.500, ela não faz esse pass-through. Se você conectar o seu Xbox One X nela e abrir um jogo de 4K 60 frames, ela vai capturar a 1080p 60 frames e ela vai enviar esse sinal nessa resolução para a sua TV. Ou seja, ela vai dar um downgrade na imagem que você vai estar vendo. Então, essa plaquinha da China já não faz esse downgrade. Eu acho que essa é a única vantagem que ela tem. Infelizmente, ela é uma boa placa para quem está começando nessa área, não quer nada tão profissional. Porém, ela não condiz com o que o anúncio informa. Infelizmente, é isso. Eu sei que é frustrante, até porque eu também fiquei frustrado quando, depois de tantos testes que eu fiz e vi, que ela não faz isso. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, não estou tão feliz assim por fazer esse vídeo para trazer essas notícias, mas é importante deixar isso claro, ficar bem transparente isso para vocês. espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei e compartilhar. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo, ajuda muito o crescimento do canal. Eu vou continuar a minha busca por placas mais baratas, que fazem 1080p 60 frames, e principalmente, que faz esse pass-through a 4K, porque eu acho que isso é muito importante, principalmente agora com a chegada da nova geração. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu e até a próxima.